Olá pra você que acompanha o Interesse Público. Essa semana a gente vai falar sobre os perigos que correm os motoristas que trafegam na BR-364 no trecho que liga Porto Velho a Rio Branco, no Acre. Em Santa Catarina, o MPF luta para garantir a manutenção da maior barragem de contenção de cheias do país. Não perca! Música